Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão breakthrough? Breakthroughs pode significar atravessar algo ou vencer algum problema. Então, vamos ver alguns exemplos? Listen and repeat. Os bandidos invadiram através da parede da joalheria. Os jogadores não conseguiram superar a defesa do outro time. Os jogadores não conseguiram superar a defesa do outro time. Excellent! Very good! Faça agora uma frase com breakthrough nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço and see you next class!